Não estamos perdidos Na jornada da vida Foi-nos mostrado o caminho Seguiremos a luz Temos um propósito Estamos sempre a aprender Mas só existe um caminho Para o lar voltar Prosseguiremos em frente Sempre com fé Seguiremos juntos Em frente Vamos Prosseguir Prosseguir O amanhã Por caminhos desconhecidos Mesmo quando estivermos Ele a cada passo Nos fortalece Quando nós Quando eu avanço Sempre com fé Seguiremos juntos Em frente Em frente Vamos Prosseguir 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 Obrigado.